Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso curtam, compartilhem esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem se sintam todos abraçados meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal sejam todos bem-vindos e bem-vindas que vai ter vários conteúdos legais para vocês dá uma passadinha lá no meu canal secuntário, meu canal secuntário lá eu danço funk meu canal secuntário é Carol Boneca Oficial, dá uma passadinha lá, vocês não vão se arrepender gente, hoje eu vim bater aquele papo maravilhoso como eu sempre faço esse tema vai servir de lição e como reflexão na vida de todos nós, tá bom? já deixa seu like, seu comentário se você gostou do look e da make que eu preparei com grande exclusividade então vamos que vamos que o tema aqui de hoje está bem interessante e é muito importante o tema aqui de hoje galera é sobre razão e emoção primeiramente vamos falar o que é razão, né, para que serve então vamos que vamos, primeiramente razão a razão é tudo aquilo que temos consciência que é certo para nós, né não é aquilo que é duvidoso, fala assim será mesmo que isso vai fazer bem? Não é aquilo que você já sabe que é certo você tem a plena consciência que é a lógica, né, a lógica da razão é lógico que aquilo é o certo, é justo para você então isso é a razão a razão é tudo aquilo também que você fala assim para e pensa e se depara assim será que isso serve para mim? né, será não isso serve ou não serve ou é ou não é é aquilo que você fala assim você vê logo de cara que é justo para você que é certo, que vai te fazer bem não aquilo que vai te fazer mal vai te deixar para baixo e vai te deixar triste não, é a razão, né, daquilo que é certo é a sua verdade, né não é a mentira não é aquele ditado tapar o sol com a peneia não, é tudo aquilo que é certo que é verdade, que é justo para você é a razão muitas das vezes é, entramos em relacionamentos que se deixam é, se nós se deixa levar pela emoção por quê? porque emoção, gente é tudo aquilo que é colorido é aquilo que é bonito é aquilo que você fala assim é o amor então fica por isso mesmo, né é mais fácil agir pela emoção do que pela razão porque tudo que é emoção é mais fácil é mais assim como se diz, gente é aquilo que é belo então você fala assim ah, eu amo mas tá me fazendo mal mas é o amor enquanto na verdade estamos e estamos nos enganando com si próprio que não é essa a verdade às vezes você tá num relacionamento que tá te fazendo mal a pessoa te desvaloriza te deixa pra baixo te deixa triste te deixa angustiado mas você fala assim mas eu amo ele ama então fica por isso mesmo isso é agir pela emoção né que é o mais fácil que é não é a verdade mas sim é o bonito né e não não adianta ser bonito enquanto na verdade você tá enganando a si próprio está se como se fala gente desmoralizando né você mesmo está enganando a si mesmo vai te deixar triste vai te deixar pra baixo e não é essa a sua verdade a sua verdade é aquilo que você fala assim isso me faz bem isso é certo e isso é justo comigo isso é agir pela razão mesmo você estando num relacionamento ruim você toma atitude e fala não peraí isso não é certo vamos acabar por aqui ou ter uma conversa muito mais muito séria mesmo e se não der certo tchau e benção é mais ou menos por aí que é que funciona né a razão e a emoção é quando você fala assim ah tá legal assim mesmo é vou deixar por como está eu tô sofrendo tá me fazendo mal mas eu amo e ele me ama isso é agir pela emoção é deixar como está aquela infelicidade aquela angústia aquela mentira é deixar você triste machucado machucado com a sua verdade que esse não é o seu verdadeiro eu o seu verdadeiro eu é aquela pessoa que é justa com você que sabe que te faz o que é certo que sabe o que faz bem e o que não faz bem pra você né essa é a sua verdade isso é agir pela razão que você tá tomando uma atitude de ser certo com você né não se deixar agir só ouvir o seu coração ou seja a razão a gente ouve a nossa consciência do que é certo do que é certo pra gente né é a lógica a lógica de tudo e a emoção é só o sentimento né é só o colorido e é isso né isso é a emoção a emoção é aquilo que você se deixa levar só pelo coração e esquece do seu verdadeiro eu da sua verdade da justiça e do tudo daquilo que te faz bem então gente que eu quero tá passando pra vocês hoje é que se você hoje se você está sofrendo está sofrendo em um relacionamento que te faz mal gente toma consciência de agir pela razão o quanto antes porque depois você vai deixando vai deixando e quando você vai ver você parece que não tem nem mais forças pra sair daquilo então você fica amargurado fica preso naquela dependência emocional na verdade né que aquilo não é o seu verdadeiro eu é aquilo que você deixou acontecer e ficou por isso mesmo aí você começa a sofrer começa a ficar triste começa a te prejudicar em tudo naquilo que você for fazer e você esquece do seu verdadeiro valor então se valorize o quanto antes eu sei que é difícil agir pela razão eu mesma sei que é muito difícil tomar essa atitude mas tome o quanto antes porque depois pode ser tarde e quando for tarde você vai falar assim nossa porque que eu não tomei essa atitude antes então assim quanto mais antes você tomar essa atitude essa decisão de agir pela razão é melhor pra você mesmo tá bom e esse foi mais um tema aqui de hoje de razão e emoção espero que esse vídeo tenha ajudado milhares e milhares de pessoas não só aqui no canal como no mundo inteiro e se você acha que esse vídeo se identificou com aquela pessoa especial já curta compartilha agora mesmo pra aquela pessoa especial e gente muito obrigada a todos vocês deixa seu like e seu comentário quem aí já não sofreu de razão e emoção deixa seu comentário também que eu também já passei por isso e sei muito bem o que eu estou falando muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo e um bom feriado tchau tchau galera